Oi gente Santana aqui já faz parte Santana de Farnaíba moleque e os cara ficando para nós com a câmera fi você é louco nunca viu não tio ó os cara eu quero ver ela também é doido filho só grava só minha rotina só louco você é doido vou passar por aqui rapaziada só por aqui para mostrar para vocês ali a terminal de ônibus a terminal de ônibus aqui louco Santana de Farnaíba comentar aqui que para lá é para lá é contramão Oi eita porra vai ter no carro do carro você é louco filho se essa mulher passar lá filho valeu de nada de nada obrigada de nada e vamos entrar aqui nessa rua ou não negócio aqui nessa rua aqui só não sei onde que é que eu vou deixar a moto acho que nesse prédio aqui eu vou deixar essa moto aqui você pode deixar aqui eu acho que é aqui e não oitenta eu vou enfiar para dentro ali filho vou enfiar aqui tio eu vou colocar aqui rapaziada eu vou lido daqui a pouco eu volto e aí é rapaziada o bagulho é louco fi o que voa moleque zica e o bagulho é doido e o processo é lento eu vou ali em cima para ver se eu acho a roda do portão e se vê se eu acho a roda do portão será que não vai conseguir passar aqui será que nós consegue passar ao pé descer aqui né zica vamos subir para lá o bagulho é louco vamos ali ver se nós acho a roda do portão o cara falou para nós que é que era subindo ali vai lá eu quero subindo ali subindo lá para cima né subindo lá para cima cara subindo lá para baixo bora e por isso a caralho cê é louco é doido acelerado ali fi o bote começou a levantar a frente policiaz olha é rapaziada centro de santana de parnaíba aqui moleque passou a lei de frente do sedetã o cara falou que tem um lá perto o quebra olha o quebra olha o mole olha o quebra olha o mole deita na curva não fi vê se nós acha que ele acha a roda do portão cê é louco para achar essa rodinha tá foda olha os cara que tá mudo os cara falou que é passando sedetran aqui na frente da frente a primeira direita fica do lado direito o chaveiro eu quero saber de chaveiro e onde que é para ser letra ali na frente eu vou mostrar um pouco de santana de parnaíba aí rapaziada para vocês ver se eu precisei de vir aqui hoje e nem dá certo esse boi aqui da frente eu precisei de vir aqui hoje aqui ó mas já vem gravando que sedetran aqui ó sedetran será que é ali sedetran aí ó o cara falou ah é ali eu acho acho deve ser ali vamos voltar aqui vamos voltar aqui fazer a volta acho deve ser aqui ó cadê aqui deve ser aqui é pesada para voltar você é louco já pesado para voltar você é doido aí e é subindo a guia caralho cerveza no preto tá olhando o que tio deixa eu ver quem cara esse cara tem aqui calma aí rapaziada você vendo corrento você é louco tem não cachorreira e aí para achar essa bicha bagaça tio você é louco e aí tem não filho cara que esses cara correndo para nós fio sair chamando o grau aqui oi 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 pagou tudo agora moto eita doida e pagou tudo fi tá doido mesmo é filho Tá doidona mesmo, hein, moleca Cê é doido O bicho apagou ali Que não tava querendo pegar, não, cachorro Cê é louco, olha o cara só no grau Tô meio cheio da grau, filho, vai Acho que eu não sei da grau, não, hein Tá tirando, moleca Isso aí, rapaziada Tá até difícil achar uma Achar uma rodona pro portão É osso Vamos pra casa agora, né, louco Vamos pra casa Pra casa que o bagulho é doido Vamos entrar aqui, né, casa do Bahia fica logo aqui atrás Vai, senhora Vai lá, filho Vai lá, vai lá Rodoviária de Santana de Parnaíba Rodoviária de Santana de Parnaíba Caramba, filho Aquela hora eu achei que a moto nem ia pegar, não, cachorro Cê é louco O bicho deu um Uma apagada Parece que morreu Esqueceu de falecer De ressuscitar Cê é louco Vamos que vamos que o bagulho é doido Vamos que o bagulho é doido Cê bezona na frente Cê bezona na frente Cê bezona na frente Nóis passa milhão Ah, moleca Se gostar do vídeo, rapaziada Deixe seu like Queria parar ali pra mim Tirar uma foto com aquele cara ali, cara Olha lá Queria tirar uma foto com aquele cara lá Aquele cara doido Dá pra nós subir ali Dá pra encostar ali Que é da hora, hein, louco É isso aí, rapaziada O bagulho é louco O processo é excelente Chama que é nóis Cê é da nossa frente Que bagulho é doido Ó o cara ali Ah, tem uma academia ali, louco Vou mostrar pra vocês, cara Passar devagar aqui Radazinho também, aqui Tem uma academia aqui Da hora, hein Pior que não dá pra parar aqui Senão eu ia fazer Uma musculação aqui, ó Qualquer dia eu quero vir aqui, ó Olha lá Da hora, hein Dá pra fazer abdominal Os bagulho Muito louca Só tô falando de parnaíba Só tô falando de parnaíba Agora é como, filho? Vai ir encostando o talo da CB300 Encoxando o talo, encoxando 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 É louco, filho Chama que é nóis Rapaziada Fui no centro ali de Santana Agora Como eu mostrei pra vocês aí Fui resolver uma paradinha lá Resolver um probleminha aí Chama que é nóis O bagulho é louco Processo é lento Baía da CB300 Eu dou minha frente É isso aí, louco Vamos Vamos filmar Até lá onde que nós Iniciou o vídeo O bagulho é louco 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 O bagulho é COX O bagulho é COX Tô vindo a moto aqui atrás COX Daquele NAIPE Daquele jeito Vai passar na curva, filho Mesmo, caralho Perdeu o controle da moto Você tá louco, caralho Vai morrer, motoca Você é louco, filho Vai passar na curva, caralho Você é doida Você é doida Tá como, tá como, tá como Daquele jeito Na contramão mesmo Nadazinha aqui, louco Sequentinha, bom garoto É isso aí, rapaziada Falou, falou E nós tamo junto Olha o louco ali na contramão Falou, rapaziada É nóis Fui Tá como, tá como, tá como, tá como E aí